Mastic Solo, DJ e produtor musical mais galardoado no estrangeiro, convidou Angélico e Dada, dos Deepest Blue, para o seu single de lançamento do novo álbum. O resultado é uma música e um videoclipe muito divertidos. O Deluxe foi assistir às gravações. Ora veja. A primeira pergunta que me ocorre depois de assistir a este videoclipe é é bom, de vez em quando, poder deixar tudo para trás. Acho que sim, acho que todos nós devemos deixar tudo para trás a determinadas alturas da nossa vida. Acho que esta música passa boa disposição. Boa energia. Boa energia, a mensagem é essa, é boa disposição, boa energia, que as pessoas estejam mais adictas ao amor, à amizade, a grandes valores que se tornam pequenos devido à correria do dia-a-dia, ao stress do trabalho. Tu foste convidado pelo Mastic Soul, um dos DJs e produtores musicais mais galardoados no estrangeiro. É um privilégio para ti. Foi, é lógico. Por verdade, admiro-me imenso como profissional. Ele e Audada, o produtor inglês que esteve a trabalhar conosco, criou-se uma amizade, mas sentimos extremamente lisonjado por partir dele o convite e achar que gostaria da altura de fazer um tema como este. Isso parece bom até agora. Eu gostaria da forma que o Mastic canne dança. Esse Funky Chink é feito. Funky Chink é muito bom. Funky Chink é dança. E o que é o som, a música? É bom. Eu acho que nós trabalhamos nisso até 7.30 this morning. Ou, até 10.30 this morning, eu acho. Oh, meu Deus. Sim, só para fixar isso, para garantir que está pronto para o vídeo. E aí, eu tenho que arrangar os vocais na última hora. Na última hora, eu recorri a Angelico, fazendo um pouco mais de vocais. É muito bom. É formado as Deep as Blue em Porto, em Lisboa, e aí, obviamente, com o Mastic, um pouco mais de volta. Então, você conhece Mastic já? Não, não há alguns anos atrás, mas eu conheci Mastic esse ano por um amigo de nós. E aí, eu fui online, com o Skype, e me mudou as ideias, a música, e eu decidi fazer alguma coisa juntos. É indo muito rápido? É parece que é tudo bem. Eu estou muito feliz. Eu fiz um pouco de recordes. De onde é que surge esta ideia de fazeres este trio? Bom, de início começou com uma amizade entre o Angélico, onde nós, com o tempo, fomos explorando várias ideias, e depois chegámos à conclusão que, portanto, está a ter que fazer um projeto mesmo sério. O Dado é uma pessoa que eu respeito imenso, tem um currículo, provavelmente, dos melhores do mundo, e achamos que ele seria a pessoa indicada para nos ajudar a concluir este projeto, e ele deu uma grande ajuda, sem dúvida. É uma onda muito angélica. Tem muito a cara dele. Tem a cara dele. Porque a ideia era fazermos um projeto, uma música, em que tivesse um pouco a ver com ele, porque senão não fazia sentido, porque ela é um artista conhecido já como... Ela é mais romântica, tem uma música mais calma, e de repente salta por uma coisa calma, por uma coisa... Tudo. A música dança não é fácil, às vezes, interpretar. Não é de qualquer pessoa que a música dança é com facilidade. Então, quando nós fazemos uma música dança em que o ser comum agarra e canta, temos falta.